Coordenador da Escola Secundária Geral, Dom Carlos Felipe Semenes Belo, já está preocupação, né, já foi enralou a audiência do Presidente do Parlamento Nacional, no Presidente da Comissão de Guia do Parlamento Nacional. Carlos até tem mais que durante esse dia, já está bebendo uma preocupação com o Ministério da Educação, mas já está hoje em lor, se deu a solução. O problema é que, primeiro, é que eu estou falando com o professor Santos Lima. O Ministério da Educação foi prometido na rua, mas eu estou falando com o resultado. Primeiro, o dia 26 de setembro de 2016, o Ministério da Educação foi orientada, mas eu estou em Frodep, com a presença do reverendismo, o bispo Dom Carlos Felipe Semenes Belo, e eu estou em Frodep, o professor Santos Lima prometeu para mim, mas eu estou sendo contato, mas na realidade, eu estou sendo contato, não sei lá. E o segundo ponto, no 15 de julho do Ministério da Educação foi orientada, eu estou sendo ouvido para mim, com a minha professora cidade, eu estou colocando a bancária, eu estou aqui, eu estou aqui, Presidente da Comissão Ziguei do Parlamento Nacional, António Verdial, promete ser ator professores tirando preocupação do Ministério Competente e do Bucasolução. Ele ultrapassa o governo executivo nesse serviço. Mas bem, o Parlamento Nacional deveria tomar todos os professores do Ministério do Educação, Juventude e Cultura. O assunto refere. O professor contratado é o Timor-Leste, Ramutu Kriunhat Atos Rualu, o seu número é o professor Atos Atresi, mas o contrato é o Ministério do Educação. Celestina Teles, Elugayo, Ziamen.